Fala aí, tudo bom? Eu quero falar hoje um pouco sobre o Reveravit, se é um produto que realmente funciona, se é um produto que realmente vale a pena. Tem muita gente falando sobre ele aí, então eu queria contar um pouco melhor. E deixar um alerta também ao longo desse vídeo para você ficar atento. Vamos lá, primeiramente, o que o Reveravit é e para que ele serve? Ele promete ser o melhor anti-idade do mercado porque ele é meio que um tudo em um. Ele serve para qualquer tipo de problema de pele, seja ruga, linha de expressão, bigode chinês, pé de galinha, tudo porque ele tem o famoso resveratrol americano e ácido hialurônico, que são um dos principais ingredientes presentes em todos os cremes anti-idade, os melhores cremes anti-idade do mercado, além de outras vitaminas e minerais que tem nele para ajudar a sua pele. Então, basicamente, além de combater o envelhecimento da pele, ele também promete se livrar de rugas, linhas de expressão e melhorar também a qualidade da sua pele. Ou seja, melhorar a firmeza e o brilho da pele. Diferentemente de outros cremes de anti-idade, por exemplo, que você vai precisar de um creme para cada tipo de tratamento, usar vários cremes, aplicar no local que você deseja, Ele é um suplemento que você vai ingerir em gotas. Ou seja, todos os dias você vai pingar as gotinhas dele embaixo da língua, assim que ele vai ser absorvido mais fácil pelo corpo e vai agir de dentro para fora, melhorando a qualidade da sua pele. Como qualquer outro tratamento natural, ele precisa que seja utilizado a longo prazo. Ou seja, quanto mais você utiliza ele, mais os efeitos vão aparecer e mais duradouros vão ser os efeitos também. Não é um medicamento que você toma e o milagre acontece. Ele é um suplemento natural. Então é necessário que você o use continuamente para que você comece a ver melhores efeitos. Bom, no site do Reveravit você vai conseguir ver a fórmula dele completa, assim como depoimentos de pessoas que estão utilizando, estão tendo bons resultados, fora que eles estão oferecendo uma garantia de 90 dias de satisfação para quem não é acostumado a utilizar esse tipo de produto, ou não está acostumado a comprar esse tipo de produto pela internet e ter um pouco mais de segurança. Essa garantia de 90 dias promete que, se você não tiver resultados em 90 dias, eles vão devolver todo o dinheiro que você gastou na compra do produto. Isso é uma segurança maior do que o produto realmente funciona e que você pode utilizar sem medo, ou você vai ser completamente reembolsado. Vou deixar na descrição aqui o site, porque lá também explica as melhores formas para você utilizar, como é que ele vai funcionar de pessoa para pessoa, porque cada um tem um organismo diferente. Só que geralmente nesses três meses é quando você já começa a perceber os efeitos que ele está trazendo na pele. Nos primeiros dois meses você já começa a ver mudanças, nos primeiros três meses você começa a reparar que sua pele realmente está tendo uma melhora significativa. Por isso que é a garantia de 90 dias, para que eles também consigam garantir que você vai usar esses 90 dias para ver que está tendo resultado. Porque muita gente usa um mês só, não vê resultado nenhum e acha que o produto não funciona. Mas na verdade, porque um mês é pouco tempo para que aquele produto comece a fazer efeito no seu organismo. Então, 90 dias é o ideal. Você vai utilizar a gotinha embaixo da língua, como eu falei, porque assim ele é melhor absorvido todos os dias. Vamos lá, o Reveravit é seguro de utilizar? Porque por ser em gota, por ser ingerido? Sim, como ele é um produto natural, ele é feito com substâncias naturais, não tem nenhuma contraindicação, não tem proibição pela Anvisa. Então você pode utilizar sem problemas. Ele é completamente seguro, como eu falei. Ele é aprovado pela Anvisa por ser um produto natural e não tem nem efeito colateral, nem contraindicação. Outra coisa que eu quero deixar aqui, esse alerta, é que o Reveravit só é vendido no site da produtora, da distribuidora dele, que é o site oficial. Ele não é vendido em farmácia, não é vendido em outros sites, Mercado Livre, Facebook, nada disso. O original, com a garantia dos 90 dias, você só vai achar no site oficial. Agora fica a cargo de você decidir utilizar ou não, porque, como eu te falei, você tem a segurança de usar por 90 dias ou ter o seu dinheiro de volta caso não funcione. E a segurança de que o site também, que é vendido, ele já tem anos no mercado. Você vai receber todas as informações da sua compra pelo e-mail, tanto com o código de envio, código de rastreio nos correios. Geralmente, tem pessoas que entram em contato com você depois da compra também, para saber se está tudo certinho. Então, a segurança é total. Todas as formas de pagamento você pode utilizar para fazer a compra pelo site oficial. Não esqueça, é o site que está aqui na descrição. Se tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários. Eu espero que você tenha boa sorte com o seu tratamento e que funcione para você como funcionou para milhares de outras pessoas também. Até a próxima!